Bom dia, Camil. Realmente nós estamos organizando para esta quinta-feira o cadastramento de possíveis doadores de medula óssea. É uma atividade voluntária e aberta a toda a comunidade, não somente aos alunos de graduação do Instituto de Química. Pelo fato de estar envolvido alunos de graduação, significa que existe uma limitação da idade. A idade limite vai desde 18 até 55 anos de idade. Importante que a pessoa também tenha um controle da sua condição de saúde para que possa estar participando do processo. Essa atividade vai ser realizada no bloco Q5, no Instituto de Química de São Carlos, nas salas 2 e 3, a partir das 8 até meio-dia, depois das 13 até 17 horas. É importante também que as pessoas venham doar, que de repente pode ser compatível com o doador e salvar uma vida. É verdade. Inclusive as pessoas que já fizeram o seu cadastramento em outra campanha, é importante que ele mantenha os seus dados atualizados. Então, o Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, Eles mantêm dois telefones à disposição da comunidade, que seria 21-320-752-99 ou 21-320-752-14 ou por meio do e-mail, que é redome.inca.gov.br. Finalizando, então, nós estamos renovando o convite a toda a comunidade. Apesar de fazer parte da semana de recepção aos calouros, é um programa que não se restringe somente aos estudantes, mas toda a comunidade de São Carlos ou das vizinhanças.